A polícia civil cumpriu mandados de prisão e três suspeitos de matar uma mulher de um policial militar no fim do ano passado em Abaité foram presos. Vamos conferir então a reportagem do Ricardo Miranda com imagens de Felipe Valverde. Vai! Desde cedo, a movimentação de viaturas e policiais em frente à delegacia em Abaité era grande. Depois de menos de um mês de investigação, Rosimeire de Almeida, de 34 anos, Jonathan Ferreira Teodoro, de 19, e Múcio Ferreira Vasconcelos, de 37, foram presos. Eles são apontados pela polícia civil como membros de uma organização criminosa que atua na região de Abaité. A gente já tem notícia de alguns crimes de estelionato, tanto na cidade quanto na região. Esses crimes estão sendo apurados também para o sentimento apartado. Já eram alvo de acompanhamento por parte dos nossos policiais aqui da delegacia de Abaité. De acordo com o delegado, o trio é suspeito de matar Catiane Rosa de Jesus, de 31 anos. O corpo dela foi encontrado carbonizado nesta estrada, na zona rural de Abaité. A caminhonete dela também foi incendiada. Um conhecido do casal passou pelo local onde a caminhonete estava sendo incendiada e reconheceu. Reconheceu essa caminhonete e acionou o marido da vítima. Segundo a polícia, o marido de Catiane, que é sargento da Polícia Militar Rodoviária, contou que ela saiu de casa dizendo que iria pagar algumas contas. Mas as investigações apontam que Catiane fazia parte da mesma organização criminosa dos suspeitos. Já é fato confirmado, a gente já pode deixar bem claro isso, que ela tinha esse envolvimento direto. Eles tinham um elo muito forte, eles tinham um relacionamento diário, cotidiano, tinham algumas transações em comum. Um dos investigados é namorado de uma investigada que mantinha uma relação estreita com a vítima. Em certo ponto, tiveram desentendimento com a vítima por questões financeiras, ao que tudo canaliza um acerto entre eles. Os três suspeitos tiveram as prisões preventivas decretadas pela justiça. Aqui em Abaité, além dos três mandados de prisão, foram cumpridos quatro de busca e apreensão. A operação também tem o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, que tenta localizar o quarto suspeito de participação no assassinato. De acordo com a polícia, o quarto suspeito é namorado de Rosimeire, que foi preso em Abaité. Depois do crime, o casal fugiu para Brasília. A investigada, a Rose, veio até Abaité e como já estávamos monitorando o casal, efetuamos a prisão dela e dos demais que já estavam na cidade. Os suspeitos não quiseram falar sobre o caso. Você teve algum envolvimento com esse caso? Não, não tem nada a falar do senhor não. A polícia espera concluir o inquérito em cerca de 30 dias. Nós vamos agora delinear a motivação do crime, o envolvimento de cada um deles, que tem vínculo entre eles, a gente já tem essa certeza. Mas agora, qual que é o vínculo, o que motivou, quem foi o executor, quem participou direto ou indiretamente, quem foi que atiu fogo no cadáver, o intento deles em destruir o cadáver, em destruir a caminhonete, de forma a destruir as provas, possíveis indícios que levassem a polícia à apuração da autoria deletiva. Bom, então fica bem claro aí nas investigações da Polícia Civil que suspeitos e vítimas, né? E a vítima tinha algum, algo em comum, envolvimento com o crime, né? As investigações apontam isso. Ou seja, dá pra gente entender aqui mais ou menos uma queima de arquivo, né? Vai ver que a vítima sabia muita coisa do restante do grupo, né? O quarto suspeito, né? Envolvido no crime, que é o marido da moça que foi preso hoje, ele continua foragido, ainda não foi localizado no Distrito Federal. E claro, a gente continua acompanhando as investigações, né? Claro que aqui no final do ano, o crime aconteceu no final do ano, nós trouxemos aqui a reportagem na época, suspeita de um latrocínio, né? Mas aí vem o trabalho de investigação da Polícia Civil e nos revela que a vítima, né? No primeiro momento aí tem um envolvimento com quatro pessoas envolvidas com estelionato. Imagine só, né? Estão aplicando golpes. E aí eu vou reforçar mais uma vez. Fica bem claro que às vezes essa mulher foi morta por uma queima de arquivo, né? Sabia muita coisa do grupo. Lamentável, né? Triste, né, gente?